Ah, tinha que ter filmado o antes e o depois. Tem pouco que você subir para pegar os lábios. As aventuras divertem. Vamos lá. Vamos lá. É um tempinho. Fique, 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 fique. Ele bate em frente ou o tamanho que ele tem? Ó. Ué? É, velho. Você está bom ainda para subir no pau, né? É, velho? Você está bom ainda para subir, né? Muita experiência. Vamos lá. 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 E para finalizar ainda vai descer com estilo. Fazendo um rapel ainda para descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.